Qual foi a sua melhor atuação vestindo o manto sagrado, Marquinhos? A minha melhor atuação no Flamengo, acho que foi a contra o São Paulo, né? Acho que... Foi um jogo inesquecível, acho que era na final, né? A expectativa é muito grande. Eu fiz dois gols, o primeiro, que foi lindo, o dibreio... O Ronaldão, depois acho que o Cafu, de branco para a esquerda, ele bate de canhota lá no ângulo, né? Foi um gol que marcou, né? Acho que até hoje, né? Depois de tantos anos, onde eu vou, as pessoas lembram daquele gol, né? Daquele jogo, acho que um dos jogos mais emocionantes, mais gostoso de ver, né? Até assim, depois da gente vendo os vídeos, né? E o gol mais decisivo também, acho que era a final, né? Foi uma final, acho que... Felizmente, nesse jogo, a gente não conseguiu levar o título nesse campeonato, mas... Foi dois jogos aqui no Maracanã 2x2, lá no Morumbi também 2x2, eu fiz um lá também, então... Foi dois jogos importantes, né? Foi um gol mais decisivo, e acho que... Então, acho que eu não tenho como deixar de falar desse jogo, né? Como a melhor atuação que eu tive e o gol mais decisivo. E a cereja do bolo, né? Para aquela geração que foi o campeonato brasileiro de 92, o nosso Penta. Ali fechou, né? Com chave de ouro a nossa geração, né? Que, para mim, infelizmente, a gente poderia ter ficado mais tempo no Flamengo, né? A galera nossa de 90, né? Que ganha uma Copa São Paulo de 90, né? Foi um brasileiro que marcou para a gente, né? Tivemos grandes atuações, né? Que nos levaram até a final, e aí se deixou a gente chegar, já era, né? Cara, na Gávea, tem um quadro lá até hoje, épico. Um quadro histórico, aonde está o Júnior, né? Eu vou colocar a imagem aqui. O Júnior, parado como um professor, pisando assim na bola. E os meninos recém-subidos da base, todos olhando para o Júnior, inclusive você. O que aquela imagem, o que esse quadro representa para você? E para o Flamengo? Foi marcante. Eu acho que aquilo ali mostra, né? Como o Flamengo, como o craque o Flamengo faz em casa, né? Acho que aquilo ali ficou, pô, marcado, né? Acho que onde na Gávea tem esse quadro, na Quim, todo mundo tem esse quadro, todo mundo comenta, né? Você ouvir as instruções do maestro, né? Podendo dar, pô, isso é um privilégio, né? De poder estar escutando o maestro falar, de estar... Passando na sua experiência, né? Sua vivência dentro do futebol, né? E ali ficou eternizado na minha memória, na memória de todos, né? O Brunegro, né? Meu irmão, uma pergunta que é de praxe aqui no canal, né? A gente tenta expressar, né? Com a verdadeira emoção de quem viveu aquele momento, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de viver dentro do campo, vivem da arquibancada. Mas o cara, o jogador, como você, ídolo do Flamengo, como que era aqueles momentos que antecediam, e principalmente, o momento que você entrava em campo e via aquele mar vermelho e preto, aquela nação rubro-negra te esperando? Qual é a sensação, Marquinhos? Só em falar, já estou todo arrepiado, cara. Aquela adrenalina de você aquecendo. Lá do vestiário mesmo, você já escutava a torcida lá na arquibancada batendo, né? Aquela... Batendo ali em cima do vestiário, então... E quando a gente entrava, subia aquele túnel ali, aquela escada, quando tu via aquele maracanã lotado, mesmo. Não tem como você não correr. Eu acho que eu sou um cara privilegiado, sabe? Porque ter jogado no Flamengo, vestindo essa camisa, jogar do lado de tantas feras, né? Com Leandro, Júnior, Zico... Pô, é... Djalminha... Só a gente que eu sou... Que eu sou fã, cara. De pegar autógrafo, assim, desses caras do Zico, do Júnior, né? E molequinhos esperavam... Quando a gente chegava do treino lá da base, a gente ficava esperando lá o profissional acabar de treinar pra gente pegar um autógrafo. E depois você ainda jogar do lado dessa esfera, né? E vestir essa camisa, acho que... É uma experiência, uma emoção que não tem tamanho, né? E qual o seu jogador preferido nesse elenco atual? Eu tenho vários jogadores, né? Dali que eu acho... Craques, né? Como o Évito Ribeiro, né? O Arrascaeta. O Bruno Henrique, né? Que é o cara que... Aquele cara da correria, né? Que usa fogo. Acho que o Flamengo hoje é uma seleção, né? O Flamengo hoje é uma equipe que... Todo mundo quer bater, né? Todo mundo quer vencer, né? Acho que os caras vêm contra o Flamengo, eles vêm... Eles dão a vida, né? Pra vencer, porque é o clube... O maior clube do Brasil, né? Mais um bate-papo histórico. Espero que vocês tenham gostado muito. Então vai deixando aqui seu like, pra aumentar cada vez mais o alcance do canal. O seu like preserva a história do Flamengo. Você que gostou muito, quer que seus amigos assistam também a essa entrevista? Clica aqui embaixo em compartilhar. Coloca nos seus grupos de WhatsApp da família de amigos, de rubro-negros principalmente. Tamo sempre juntos, saudações rubro-negras e até a próxima entrevista. Só pra terminar, vou contar uma historinha. Vamos fazer um jogo lá na Alemanha. Porque a gente viajava muito, fazia jogos amistosos, né? Fazia na Alemanha. E tamo no hotel lá, esperando a janta, assim, na mesa redonda, né? Eu, Zinho, Júnior, galera, né? Aí o garçom veio, servindo lá. Estude, estrude. Aí eu falei assim, estudo? Estudo sim, segundo grau. Flacortes Podcast. As maiores entrevistas da história do Flamengo.